A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já apresentei fatos lá na Sagrada Família Tu queres cuspir melhor que eu Vais fazer armadilha Então, obrada, a inteligência não é para ti A burlice é a tua padrilha Entras no microfone Você é próprio é quem se humilha Estás a falar de mim, toda a gente sabe qual é a verdade Um dos rappers da atualidade mais quente É o Fly Squad, mostra em música Mostra até em freestyle E quando estou no improviso, eu mostro que tenho um beat style Ninguém me comanda, pô, eu tenho liberdade Vai para a tua casa, pensa bem Essa é a verdade, debaixo do Tô Lensol Para a inteligência que tens no teu cérebro Já deu para ver, porque você não conseguiu ter o controle Então, meu nido, eu não venho para cá com essas cenas cômicas Estás a falar tanto de intelecto, mas estás ali Estamos a pensar que estamos a ver turma da Mônica Então, meu bro, desista Não insista, eu sou o verdadeiro Liricista, e estou dentro dessa pista Contigo não vou falar do corpo para não tentar ser racista Estamos aqui, também apelo a união Mas com o rapper fraco Eu nunca posso ter a união Então, meu nido, what the fuck, man Querem me responder, mas os meus planos são todos fracassos Eles apresentam a ser meus fãs, me admiram Logo que me viram, pediram-me um abraço E hoje querem me atacar, é para alguém que reconhecer Falar que eu soube cantar, não é assim que se Cria os mambos, tens que entrar e mostrar um bom freestyle Improvisado, estás a falar do Lucácio Infinito, são todos do meu grupo Lá você ninguém te conhece porque tu és puto Tens falado da Odelara, mas tu lá não tens currículo Tentaste abrir a boca a primeira vez Ficaste uma like porque mostraste que és o ator principal do filme do Ridículo Então, meu nido, freestyle é o meu vício Eu sou um caminhão, tira da estrada o teu triciclo Eu sou um turista Eu estou aqui a queimar o teu espírito Te improviso, não é gritos, é tentar ser lírico Então as câmeras estão aqui a testemunhar um sexo ao vivo Eu estou a foder, mas não estou a ser tão agressivo Porque não estou a tentar usar preservativo Então você nas calmas, meu nido, no freestyle Eu sou visível, você parece um fantasma Eu estou aqui a dar luz à tua alma Quando você entrar e sair, todo mundo tem que te bater palmas Porque você teve coragem Conseguiste me romper? Não Conseguiste entender como é que você sabe fazer uma boa mensagem Tu queres entrar na roda para toda a gente saber o teu nome Não é assim falar dos outros, falar mal dos outros Pega a tua série e representa no microfone Eu estou aqui a te dar conselho A mostrar que o freestyle é a sua atividade Sou o Tomás Velho Eu respeito a Alda Lara Mas lá no movimento de Alda Lara fui eu quem o criei Por isso me eu forminei o rei Todos os problemas não é comigo, gay Vai pra casa, entenda o que é a palavra Cuidado com as tuas palavras, dizem que somas a ti mesmo Não te esqueças, no céu Satanás também disse o mesmo Por isso calma Mais uma vez, confruta em ação O Macaranko mais uma vez só me deu muita consciencialização Sabes que Satanás no céu era o rei dos louvores Por isso agora tu está a ser o ciclo dos horrores Satanás tentou se incorporar com Deus Lhe pegou agora e lhe fez como prometeus Foi expulso do céu, foi expulso do Olimpo Sinceramente tu estás muito sujo e estás a pensar que estás limpo Calma, respeito a tua escola Mas não significa que tu tens que fazer manuseias com a bola Calma, respeita a presença de todo mundo Para que amanhã a ofensa não te chegue cada vez mais a fundo Isso é a consciencialização que o Macaranko me mostrou Mesmo a sequência de Pandora não é você que criou Olha o perispírito que te deu uma grande instrução Agora estás a mostrar que agora és o rei da nação Fica calmo, a república nunca foi pra ti Estás a ser um fraco e muito falso MC Não pela habilidade climática, mas sim pelas dicas Sinceramente, tu estás a ser que nem um maricas Estás a mostrar aquilo que nunca foste Fritale de momento, eu chamo vários horizontes A saliva sai da boca, mas com muita consciência Fritale desse momento, isso é uma grande permanência Fritale agora, a tua mente é crua, não te compares com o infinito Porque ele tem uma personalidade diferente da tua Ele é muito mais humilde, para além de viver longe Fritale desse momento, eu não me torno um grande monge Eu sei que tu tens tido desaventos com teus cambas Fritale desse momento, chamo-se a grandes parampas Calma, o Lucas é mais forte do que tu Mas andas a mostrar que é sempre o Beuzebú O rei do inferno, o rei desse mundo Fritale desse momento, tu estás a ser nauseabundo E são palavras do dicionário Mas isso não me torna cada vez mais peticionário Sem falar de revolução, não estás a ser revolucionário Tu estás a mostrar o teu ego e a ser otário O egocentrismo Fritale desse momento, são os pipos Que nos lança, agora, calma Uma coisa que criou, se o poeta faz pode Por que o people te apoiou Cuidado, se não te apoiam mais Fritale, fica a saber que acabas que nem satanás Perdeu a sua beleza, perdeu a sua luz Fritale desse momento, que estão no caminho de Jesus Por isso, cuidado, miga, eu posso evangelizar Isso é mais do que rompimento Isso é consencialidade, miga Isso é o que está no cristal Fritale desse momento, isso nunca foi esse, miga Assim como romperam a menema, falai da sua família Por favor, pega na tua mão e oliza a tua trilha Localiza-te a ti mesmo no tempo e no espaço Para que depois não acabe que venha o pecado Não respeita a metniga, respeita a caixa de Pandora Não te faças de uma bruxa de vassoura Tu não estás dentro da bruxaria Não na feitiçaria, muito menos na maçonaria Cuidado quando tu falas de satanás Cuidado, tu não sabes que o inferno te traz Durante a noite, tu vai ser atormentado Espíritos malignos vão falar que tu está frustrado Oh! Eu não tenho ouvido Vão falar de ti Tu não vais conseguir dormir Vais pedir o ano de ti Nigga, busca já a ajuda de Deus Vê-te a mão de teto para não acabares como promete Oh! A resposta está aí, a resposta está aí Vê-te a ele nunca ir Vê-te a ele nunca ir Eu não Quando a tua rimar, eu elimino as células falsiformes E quando eu abro a boca, eu ponho tudo nos conformes Mas eu fiquei chateado quando alguém provocou-me Uma única pergunta Eu não sei quem tu és Diz-me só o teu nome Protoplasma Protoplasma Eu já dizia que no rap eu sou visível E tu pareces um fantasma Ninguém te conhecia até há bem pouco tempo Mas eu fiz-te conhecerem através do teu freestyle do momento Eu sou a razão para a tua existência Tu estás a quilômetros de distância da palavra inteligência Quis falar mal de mim? Mou brado, eu sou calculista, é muito frio Ele está me chamado de Deus é burro Você não percebe que o rap isso é um elogio? Eu sou mais quente que o inferno, nigga Na rua, meu freestyle tira a vida Aqui você está num beco sem saída A razão, rap não é pra ti, maricas Eu estou aqui a romper Não, não estou a romper com ninguém porque eu não consigo ver Eu estou diante das câmeras A fazer o rap crescer Ei, niggas querem me respeitar Mas eu estou a fazer a merda acontecer Ele falou de mim, boy Falou que eu estou na metade E onde é que tu estás? Em nenhum lugar porque és mesmo fake Eu tenho uma editora Eu tenho skill e talento Eu tenho o meu grupo caixa de Pandora O que é que tu tens agora? A tua merda em forma de porcaria Tens que perceber que aqui ninguém na cabeça tem pia Então pega nas tuas rimas E vai pôr na lixeira Que fica no Maria Pia Entende? Rap não é pra ti, desiste Eu sou mil vezes mais forte do que tu Não existe, não existe Tu falaste que o meu rap é terror Claro, também eu sou um árabe E tu estás lá embaixo Eu sou iluminado Estou no topo da pirâmide Quando a gente tem termos de mentalidade Rap não é pra ti porque não tens nenhuma habilidade Fly Squad é o nome que simboliza a novidade Na mixape do samurai Eu matei o presidente Tu devias falar Muito obrigado Fly Squad Finalmente eu resolvi o teu problema Tens que me agradecer Porque você amanhã vai ter uma boa escola E teu povo vai sair da merda Mas é em forma musical Tu não és bebê Mas eu estou no microfone aqui A cortar o teu cordão imbilical Pra ver se você aprende a tentar ser um homem Utilize o cérebro pra romper comigo Não pensa com o abdômen Tu tens fome Queres ganhar nome no recorde Pra depois amar fazer este dinheiro Mó brada Já consigo ver o teu cérebro A se encontrar num grande desespero Queres falar do Mons Bradas O Lucas é mais forte do que eu Eu nunca disse que era mais forte do que ele Ela é mó brada E eu respeito ele Está no meu grupo E quem é o teu grupo? Que é o forte que lá está Não tem ninguém Por isso você não pode se gabar Você não pode se gabar Os fatos estão contra ti Estás a falar todas as coisas Que estão a favor de mim Do meu negu infinito E o infinito tem personalidade Mas tens que ouvir o som do infinito É pra meter bombas na cidade Bro Eu sou bastante humilde contigo na conversa Mas quando o assunto é freestyle Eu mostro que sou uma máquina E monto peça por peça Mas antes de você vir me romper Para e pensa Estás aqui à procura de alguma recompensa Não tem futuros de vida Te aconselho a basar na ENSA Eu não sou armes suado Mas perante até consigo mostrar-te a diferença Tu não tens E eu mostro clara evidência Coerência Tu falta maturidade Pra cuspir como eu Aqui depois no final O people vai ter que te mandar as condolências Tu podes falar tanto Ah porque fly, fly, fly Mas tu só quando estigas É que o teu rap é que é trai Estás aqui a falar de coisas da Bíblia Há uma coisa que eu tô ouvindo Tive a certeza Tu não examinista Aconselho a basar pra igreja Tens muito conhecimento Você deveria ser um pastor Porque ali Claramente que você apresenta ser melhor Não é por rap Aqui você é mesmo muito fake Tens que mudar o sentido Essa merda não é o teu tapete Tu és um lixo Assim como a tua postura musical O teu freestyle Ninguém vai respeitar Mas por isso você não vai ter reconhecimento nacional Eu já conheci no anda Eu tenho fãs na minha e na tua banda O que é que tu tens? Tu não fazes rap Então rap pra ti Não adianta Mô brada Eu mato a tua sede Mas não me chames de fanta Pra você baixar o meu nível Porque você é muito sensível como panda Na localidade Na porcentagem de crueldade Fly, fly É uma merda que significa tempestade Eles dizem chega Mas deixa-me só determinado Eu compere essa minha boneca Eu entendo Ele está chacado comigo Porque está traumatizado Quando era puto O pai dele lhes acusou a boneca Ele morreu no guarda-fase Mô brada Eu não sou a razão dos teus problemas Entenda-me Quando você não tem inteligência Olha o seu e diz Fly, fly, te empresta-me Eu não tenho vontade Tudo isso que é lugar Mata-se fora Você não tem lugar Tchau